Te dou minha voz, com gratidão, minha vida em sacrifício, em tuas mãos, cor do meu ser, em tributo o bimbo a ti, meu quebrado e índigo, coração, te amo e nada é bastante, sempre o amor, te amo e tudo o que tenho é que eu, Senhor, te amo e vejo a tua glória curar a minha dor, te amo e sempre a teu Senhor, o meu louvor, em ti, meu quebrado e índigo, 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 Mas não tenho que te dar Porque eu entrego meu louvor A ti, Senhor Eu entrego, Senhor Eu entrego, eu entrego Eu entrego, Senhor Com minha voz Com gratidão Minha vida em sacrifício Em tuas mãos Como meu ser Eu entrego, eu entrego Eu entrego, eu entrego Coração Te amo e nada é bastante Se eu entrego, amor Te amo e tudo o que tenho E é Deus, Senhor Eu entrego, eu entrego, agora Comprar a minha dor Te amo e tudo o que eu entrego, Senhor Eu entrego, eu entrego e tudo o que eu entrego Eu entrego, meu amor E os meus passinhos estão Meus passos Meus passos Meus passos Se eles estão Não tenho que te dar Porque tem Porque tem Eu entrego a ti Eu entrego a ti Eu entrego a ti Assim, Senhor Ele é Deus, Senhor Ele é Deus, Senhor E os meus passos Ele é Deus Eu entrego e você Eu entrego a ti Agora é Ele, porque Ele é digno Depois de tuar as mãos, eu salto o nome dela Porque Ele é digno Ele é digno Ele é digno Ele é digno Ele é digno